ai e a tecara no trap mata esse cara do trap mata esse cara no trap ei E aí, 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 mano, esse é o, esse é o Shade, só que não é Zling Shade, porque não é MN, ah, que agora, velho, eu vou ter que falar, esse é o Shade, não é MN, porque cê tá ligado, cê não passa de um delinquente, a verdade não tem a qualidade do som do meu amigo Andrade, tá ligado, porque é sério, sua vitória é aqui, mano, é sério, mano, pra arte derrotar, mano, tá eminente, porra, porque cê tá ligado, meu filho, até agora, mano, eu vou fazendo, nesse freestyle, porque cê tá ligado, mano, que agora, mano, defesa absoluta, tipo, oh, Black, meu amigo velho, porque cê tá ligado, mano, eu vou falar, cara, sua boca, meu amigo, velho, que nessa batalha, cê tá ligado, eu vou até te humilhar, mano, que eu falei, até nessa batalha, velho, que eu vou te humilhar, cê bata na leste presencial, mano, espera aí, velho, depois que eu me destacar, eu vou aí, mano, eu vou roubar seu lugar. Nossa, cheio de, passou o papo, vai roubar seu lugar, viado, eu, particularmente eu, Andrade MC, eu não deixava, tá ligado, não sei, você, tá ligado, cachorro? E aí, Augusto, pode soltar o beat pra nós, tá ligado? Mata esse cara na leste, ei, mata esse cara na leste, ei, mata esse cara na leste, ei, 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 ei Cê percebe que hoje eu sou perigoso E eu chego mostrando como é que você vai perder Porque cê é horroroso Eu faço a rima pesada, você tá ligado que cê é horroroso Falou que vai roubar minha vaga Ganha vaga porque eu sou bom, não porque eu sou idoso Cê não vai roubar o meu lugar É por isso, né, tudo eu vou te matar Cada verso pesado, né, mano Cê percebe que no beatzinho eu vou encaixar É por isso que cê vai perder, pode pá Por isso que agora é a Isaac Line Hoje não é MM, eu sou MMA Se prepara para minha punchline Mas calma, 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 calma Que eu tô muito calmo Por isso que eu bato fazendo a rima Eu sou Neji, cê tá sete palmo Mas claro que é MM, por isso eu bato fazendo o legado É MM porque eu sou meu mundo Porque eu vim como um menino que é maquinado Ai, lançou várias piote, da hora, hein Na moral, essa battle foi pesada Família de casa, o bagulho é o seguinte O Akai que começou aqui, tá ligado? A minha direita E o Shade que terminou a minha esquerda Então vamos voltar Akai começou, Shade terminou Akai número 2, Shade número 1 Manda aí nos comentários, certo? Tô de olho, tô Então pelas contagens 1 a 0 Shade, certo? O bagulho é esse Quem terminou começa, então Shade não que volta O bagulho é esse Puxa grito não, só vou, certo? Demorou, demorou, demorou Uh, uh A cada vez que eu tô insano Você percebe tudo Tá que agora não tô te esplanando Que eu chego mostrando como é que você vai perder Tento limpar e sair o esplanando A cada vez que você percebe tudo Tá que no beat agora eu já tô planando Falou que vai tirar meu lugar Viu o que aconteceu com o Império Romano Sabe qual que é a diferença entre nós É que rima do mano Eu tenho atitude sem o Império Romano E eu sou diferente Eu vim como um Ragnar Lott e Brook Só que você vai perder para mim Porque agora hoje eu vim assim É porque agora é o Shadezinho Sou Ragnar Lott e Brook Que vim do Brooklyn Que eu vou te bater com a essência do hip hop Que nasceu na minha veia Vou te mostrar como é que vai perder Tanto na leste ou tanto na aldeia Sabe por quê? Qual que é a diferença que eu faço? A rima perante o legado Tamo na leste, eu vim da zona norte Mudando de zona, ficou desnorteado Ai, gente, a gente é ruim Pai, você vai deixar essas ideias Você vai deixar essas ideias Aí eu acade, pelo amor de Deus Eu corto uma mentira E aí, algodão Vim pra... Ai, meu Deus É, você vai ser na prainha, né? Só vamos Estilo do leste Ah, 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 ah Mano, você até falou de Romano Aqui no Procedê, mano É que cê não entende Que passinho do Romano É que eu vou fazer Depois de ganhar de você Meu amigo velho Que cê tá ligado Que você não passa de merda Engraçado, falou de Império Cê nasceu com a Cedrida E eu, Cesar Meu amigo, cê não entendeu Porque você tá ligado Mano, que agora nem tenta Cala sua boca, mano Que você nasceu Faz 100 beijos igual 90 Meu mano Que cê sabe, velho Que agora no verso eu vou atacar Porque você tá ligado Mano, que agora vendo nessa rima Vou lhe falar Porra, porque cê tá ligado Mano, que agora cê tem Nível esquizofrênico Cala sua boca, meu mano Que você é a verdade Uma múmia Hoje eu te enrolo Com papel higiênico Ixi, papai Papel higiênico Aí é foda, hein Cê é louco, tio Que isso Aí O bagulho é esse, certo? Por ordem de rima O Shade aqui Na minha esquerda Número 1 que começou Número 2 Foi o Akai Que terminou aqui agora, certo? Votação aberta Pode votar Uma vez só Eu tô olhando o nick Pra contar, tá ligado? Não adianta você mandar Dois votos Que não vai valer, mano Então por um voto Na situação Das ideias aí O Shade levou Tá ligado, família? Caralho É foda Tá ligado, tchau Tá ligado, tchau Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma